Dois homens acusados de pedofilia foram presos em Piracuara, na região metropolitana. Com eles foram apreendidas mais de 30 mil imagens de crianças que eram divulgadas na internet. O pai de uma das vítimas não quer ser identificado e faz um alerta sobre o uso nas redes sociais. Quando tiver uma conversa no Facebook, qualquer rede social, não excluir. Grave no computador. Eu tenho todas as provas gravadas no computador. Grave. Grave porque isso é uma prova para a gente poder agir contra esse pessoal que está aí para acabar com as crianças. Edson Mariano Atanásio, de 29 anos, e Valdomiro Rodrigues da Silva, de 36, foram flagrados com 32 mil imagens de crianças sempre meninos, nus, mantendo relações sexuais com adultos e, em alguns momentos, se relacionando entre eles. Os acusados já constavam com passagens pela polícia pelo mesmo crime e, novamente, foram denunciados por uma mãe de uma das vítimas, que acompanhou a conversa em janeiro através da internet. Pelos inúmeros vídeos encontrados com eles, a polícia acredita no envolvimento com a pedofilia internacional. As imagens que ele conseguia aqui em Curitiba, ele trocava com outras pessoas do país. Inclusive, ele nos contou que no Rio de Janeiro tem uma pessoa que vende esse tipo de imagem por 40 reais e faz o câmbio com outras imagens. A prisão aconteceu em Piracuara, na região metropolitana de Curitiba, no momento em que os acusados entregavam uma máquina fotográfica para uma das vítimas. Já Valdomiro, que é casado e que não tem filhos, chegou a afirmar que teve relações sexuais por 4 anos com o próprio sobrinho. Ele teve relação sexual com o próprio sobrinho? Positivo. De 10 anos? Não, ele está com 16 agora, na época ele tinha 12, 13 anos. E por que só meninos? Não sei dizer, senhor. Não sei dizer, senhor. Obrigado.